A primeira UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, instalada em uma comunidade no Rio de Janeiro, completou hoje três anos. O Governo Federal apoia a iniciativa. Rio de Janeiro, beleza natural cantada em pros e verso. Conhecida como Cidade Maravilhosa, terra do futebol e do samba. O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo É também uma das cidades brasileiras mais conhecidas no mundo. E os turistas vão ter mais dois motivos para visitá-la nos próximos anos. Em 2014, a Copa do Mundo de Futebol. E em 2016, os Jogos Olímpicos. Para garantir a segurança dos estrangeiros e dos cariocas, Há três anos, o tráfico de drogas e a criminalidade começaram a ser combatidos com as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. A primeira UPP foi a do Morro de Santa Marta, que completa três anos nesta segunda-feira. Nestes 36 meses, outras 17 UPPs foram criadas em 26 comunidades. 300 mil moradores estão sendo beneficiados com ações de prevenção e combate ao crime organizado. Quando comparado os sete primeiros meses de 2011 com o mesmo período de 2010, Três indicadores mostram a redução da violência. O índice que inclui homicídios caiu 13,2%. Já o de roubo de veículos teve redução de 15,3% e o de roubo de rua apresentou queda de 14,3%. O governo federal participa com um exército no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro, onde ainda não foram montadas as UPPs. E também vai destinar 20 milhões de reais para a criação de núcleos de prevenção à violência nas comunidades beneficiadas. O Rio de Janeiro tem dado um exemplo, a meu ver, para o país em política de segurança pública. A estratégia das UPPs de presença do Estado em territórios que anteriormente eram ocupados pelo crime organizado tem sido extremamente exitosa. Foram operações difíceis em que nós, do governo federal, apoiamos e acreditamos no projeto. Deslocamos também nossos contingentes. A Força Armada deslocou seus homens. Nós também atuamos com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Portanto, eu acho que foram três anos de um balanço muito positivo.